Condomínio Avenida Center, um sucesso de vendas no coração de São Roque, 100% vendido, breve, entrega das chaves, mais um empreendimento, Junção Incorporadora, planejando o futuro com você, Me Dá Incorporadora, Tuias Incorporadora, Junção Incorporadora, Avenida Antonino Dias Bastos, 747, Sala 19, no centro de São Roque, Telefone 11 4712 6944, visite o site www.juncaoincorporadora.com.br Hoje é, bem dizer, o último dia da aula, mas para a gente encerrar aquele ciclo de palestra que a gente se propôs a fazer. Lembrando, a gente teve o Fábio Daldemedi, tivemos o Arida Proctec, o Reinaldo Nunes, que viajou de moto para a América do Sul, tivemos a Débora, psicóloga, Débora Matheus, e hoje, Então, e hoje a gente ouve falar tanto, né, assim, do Alexandre Barroso, ou Barroso, né? Quem é esse? Então, hoje a gente teve o prazer, e esse era o... porque se eu falasse, perderia a graça, né? Mas, assim, eu tenho um comercial muito legal que é assim, parece, mas não é. Lembra daquele comercial de Morex? Às vezes pode ter uma surpresa também. Mas, assim, eu fico muito contente, conversei com o Zeca, dele poder pedir por mão dele estar aqui presente. Espero que todos gostem e a gente pode saborear a experiência de vida, tá bom? Muito obrigado a vocês. E agora eu apresento o Alexandre Barroso, por favor, é com você. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu sou Alexandre Barroso, para quem ainda me conhece. Em primeiro lugar, sou irmão do Zeca, nove amigos ricos, que criam o mercado de moto, mas que quiseram transformar a coisa num evento, e a gente, eu fui convidado para montar a estrutura de comunicação e marcas no evento para transformar o passeio de nove amigos em um evento de 5 mil quilômetros que se tornasse o evento correlacionado com o Paris-Dakar no Brasil. É um evento de sucesso que atingiu seus objetivos e hoje é o segundo maior evento de off-road do mundo. Há um setor que faz 5 mil quilômetros, acho que está aqui, vocês conhecem, porque o Jucadala é um integrante campeão desse evento. Mas é um evento de muito sucesso correlacionado com o marketing. Sem o marketing, sem a presença das grandes marcas, esse evento não teria se tornado esse evento. Era um evento que custava 100 mil reais e que era bancado pelos próprios pilotos e hoje ele custa 150 milhões de dólares e é bancado pelas grandes marcas. Ipiranga, BF, Gurdjieff e etc. Bom, entre outras coisas, eu também tive a oportunidade, eu venho de publicidade, de uma família de publicidade que, antes da gente falar papai em casa, a gente aprendeu a falar layout, porque meu pai marcava rafos, layouts, na verdade, em papel vegetal, isso fazia em casa, com um negócio chamado prisma, que era uma espécie de um ampliador que desenhava motores do Galaxy Landau, por exemplo, não sei se vocês lembram dessa época, mas era feito com um aparelhinho muito louco, assim, pequeno, que o cara ficava aqui de cima, assim, desenhando com uma pequena lente e aquilo se transformava. Você botava uma foto aqui com esse aparelho, era um prisma, ele refletia e refletia num papel em branco, que você, então, ia traçando por cima exatamente a que é isso. Conseguia-se fazer, então, um motor de um... No caso, era um lançamento, a primeira experiência que eu tive foi assistindo meu pai desenvolver o motor do Galaxy Landau. Foi muito incrível ver isso e participar disso, por isso que a gente disse que, antes de mais nada, a gente aprendeu layout antes de chamar de capai. Então, eu tenho experiência de 1973, é o meu primeiro emprego, porque eu era um pouco um menino muito metidinho, e aí eu quis parar de estudar. Eu estava na primeira, acho que no quinto ano primário, tinha 13 anos. E aí, cheguei em casa, em casa normal, pai, não quero mais estudar. Ah, não quero mais estudar, não, fui malandro e tal, não fui afim. E naquela época era assim, tá bom, até vai que você não queira estudar, mas vagabundo em casa de jeito nenhum. Então, você tem três dias para chegar em casa com um emprego arranjado, caso contrário, você volta para a escola, porque os três dias não comprometeria o meu estudo. E a briga era que tinha que ter carteira assinada, para você ser adulto, para você ser homem, para você ser aceito na história. E eu fui para a rua, eu saí na rua mesmo, e achava que era artista, porque era tudo que eu tinha aprendido na vida, vendo meus irmãos, tenho mais dois irmãos mais velhos, um mais velho que o Zeca, que se chama Ciclício, é fotógrafo de publicidade, e de moda. Aí tinha o Zeca, que era, na época, um estudante, mas já trabalhava com arte e publicidade. Então, me sobrou muita escolha. Para quem nasceu ouvindo e aprendendo a falar layout, vendo o pai fazendo prisma, fui para a rua e bati na DPZ, uma agência de propaganda lá, que eu escutei falar que era legal, ficava na Avenida Brasil com a música. Os caras me botaram para dentro, e disseram, o que? Estúdio para você, entra no estúdio e nós temos uma vaga para o PESTAP, que na época era o que é hoje, o atleta, o governador, ainda tem atleta? É. Acho que hoje é um designer. Design, né? É o cara que trabalha com computador. Naquela época, o teste de admissão era você entrar na agência e montar um balancete de banco. Para montar um balancete de banco, para quem se lembra, balancete de banco, é aquela página cheia de letrinhas com todos os dados. Quem se lembra, eles ainda existem. Enfim, só que na época não tinha fotocomposição, não tinha computador, não tinha nem frases inteiras. O que tinham eram pedacinhos de papel datilografados, que eram verdadeiros mosaicos de letrinhas, sopinhas de letra e que a gente era obrigado a montar com um negócio chamado cola de borracha, que então você tinha a folha grande, uma folha, não era muito grande. Então, era o glacê. O glacê vinha todo o texto, mas vinha com muito erro e era impresso no papel. O teste na defeseira era reportado. Precisava montar com a régua T palavrinha, letrinha por letrinha, até que formasse uma palavra, que formasse uma frase, que formasse duas frases, ou formasse uma página inteira de balancete. Sem errar, numa cola de borracha, uma coisa que eu também atravessa, havia todo um clima para trabalhar com isso, que era engraçado, porque ela limpava a cola de borracha, era uma coisa sujeira. E depois que você botava todas as letrinhas, você limpava com a própria borracha, chamada na época de meleca. Michelin. Michelin e meleca, que era muito parecido. Engraçado. Engraçado, porém, dramático, porque era esse o desafio. Eles te davam uma página inteira, um monte de balancete, e você tinha um timing que os bons profissionais fariam, em 40 minutos. Umas duas horas e meia depois, eu não tinha chegado nem na metade, comecei a chorar e desistir. Eu me levantei da mesa e disse para os caras, olha, estou ligado, mas eu vou voltar para a escola. E voltei para a escola, porque eu era um inútil naquela turma. Para aquilo. Mas, com isso, eu aprendi que, primeiro, sem um embasamento de escola, de professores, a gente não vai conseguir mesmo muito mais do que o que o nosso manual faz acontecer. Então, é pouco. A gente precisa muito mais do que talento, muito mais do que arte. A gente precisa de técnica. A gente precisa de ensinamento. Escola é fundamental. Depois, eu fui para a escola. É uma outra conversa. Mas, enfim, fui trabalhando e fui vivendo. Hoje, eu tenho, então, o primeiro emprego. Eu consegui o primeiro emprego. Pouco depois, quando meu pai compreendeu que tinha tido uma atitude intempestiva, mas que eu tinha tido coragem de ir na rua buscar. Então, ele me ofereceu um estágio na MPM Propaganda e, em 1973, eu fui contratado. E aí, tive a minha primeira carteira de trabalho aliado ao meu professor. ao meu pai. Graças a isso, eu virei publicitário e estou aí desde 1973. Acho que foram onde a gente fez uma conta agora. Descobri hoje que eu estou ficando velho. Tem 38 anos que eu trabalho na mesma função porque é apaixonante. E aí, tive a honra de ser convidado para fazer uma palestra. Mas, eu não me senti à vontade, quero confessar aqui, que ainda não me sinto à vontade para fazer uma palestra. porque o meu embasamento é bom, é grande, mas é menor do que o embasamento do real palestrante daqui. E o palestrante aqui de hoje é o José Carlos Barroso. Muito obrigado. E cadê o Nelson? Que bom, cara. E cadê o Nelson? E cadê o Nelson? Que bom, pô. Que coisa boa. Estou feliz essa semana. Olha, sou o palestrante surpreso, o dirigente. Muito obrigado. Dedico essa minha apresentação ao meu irmão, Alexandre Barroso e à Marcela, minha mulher. Isso é muito lindo. É grande. Primeiro, grandeiro, ao Alexandre, meu irmão. Eu tenho muito, muito prazer de estar aqui hoje participando. Lindo, bonito. Um beijo, senhoras e senhores. Obrigado. agora pra vocês também. E eu quero aprender. Vai, ó, uma hora e meia, eu vou falar, vou falar pouco. Vou mostrar uma hora e meia, que eu vou. Calma. Não. Então, ó, estou aqui, vou falar de marketing. Se a Alexandre tem 38 anos de janela, eu fiz as contas, eu tenho 39. Eu tenho 14.235 dias, 341.600 640 horas de trampo. É coisa, não é? E não se piloto de avião. Não, ele não está rico. Ele não está rico. Ah, mas, ó, desculpa, mas sou feliz, hein, gente? É que vem cá. Com tudo isso, e para ser feliz, Deus me livre. Vai. fazer o seguinte, eu tinha que fazer essa apresentação, a gente combinou, agradeço muito a você por botar fé no taco, a gente combinou isso, já tem um mês atrás, ele chegou para o pô, qual é que você vai fazer a apresentação e tal? Falei, faço, está pronta? Tá, então, a última é à toa. E eu estou aqui hoje, vocês vão ter que me aturar até o fim, e a última apresentação do ano também. Então, não tem o menor problema. Muito bem, Saedo, eu falei, parece, mas não é, não falei, temorex, está vendo? isso é marketing, gente, isso é marketing, a gente está aqui para falar de marketing para o tempo todo. Marcelo, você pode me ajudar aqui? Vai para o Marcelo, assistente. Ô, Zeca! Marcelo, vai... Isso é marketing, isso é para o final de ano de vocês, isso é para a ceia de vocês. Nossa, Zeca, é orgulhoso, Marcelo, é orgulhoso, isso é para vocês lembrarem da gente. Deixa eu ver. Opa, Entendeu? Isso é marketing. Isso é marketing. Nossa, agora é nossa. Isso. Então, não quero comentar sobre isso, é só um brinde que a gente quer dar para vocês, é um presentinho, uma lembrancinha. Lá no final, a gente volta a falar disso. caso de dose do... Isso. Pronto. Então, para fazer essa apresentação, a gente tem que ter um começo, meio e fim. Eu comecei a fazer a apresentação e, de repente, eu percebi que é como um livro. Um livro precisa de ter uma capa bonita para fazer você abrir, ler o índice, passar para entender o que é e aí evolui para dentro desse livro. E chega no final, tem uma história contada. Foi assim que eu organizei essa apresentação. Então, a capa é a seguinte. Isso. Não, não sei. Espera um pouquinho. A capa é a seguinte. Eu acho que essa equipe é uma equipe que trabalhou unida nesses últimos seis meses. Foi muito lindo. São pessoas totalmente distintas que fazem a sua vida, mas que juntas fizeram uma equipe que faz eventos muito bem. Então, dentro do marketing, eu queria dizer que vocês estão de parabéns, porque sabem fazer eventos como poucas pessoas eu vi espontaneamente. a gente devia manter isso. Eu trago aqui um exemplo que foi o maior evento em que eu pude participar com uma equipe de uma agência de propaganda. O nosso briefing era o seguinte. A gente tinha um problema. Eu estava trabalhando na Colômbia. Entre 97 e 99 eu trabalhei na Ocv e Máter da Colômbia. E eu representava muito o Brasil, porque era o primeiro país onde a gente estava colocando o cigarro free internacional. Era a internacionalização de uma marca. E eu fui responsável pela criação dessa marca num país estrangeiro. Foi muito legal isso para mim, porque foi uma experiência do que eu estava querendo naquela época. Eu queria conhecer as culturas e as marcas da América Latina para poder exportar essas marcas para os Estados Unidos e para a Europa e importar marcas e produtos europeus para colocar na cultura da América Latina. Isso foi uma coisa minha que me deu vontade de fazer, de me especializar e a Ogilvy me deu essa oportunidade. E isso foi a coisa mais bacana de várias coisas que depois eu conto que aconteceu lá. Vocês vão ver um vídeo de 11 minutos. porque o briefing era o seguinte, o povo colombiano não estava entendendo o conceito do free que era cada um na sua mas com algo em comum. Então o cliente me chamou, BAT, British American Tobacco, e falou, a gente está com esse problema. Os caras não estão entendendo o nosso conceito. O que você sugere? Fui para a equipe, passamos uma semana, a sugestão foi vamos fazer um evento de arte onde a gente vai pegar a praça mais importante de Bogotá e vão estar acontecendo ao mesmo tempo vários eventos diferentes que as pessoas vão precisar escolher se elas vão estar num, no outro ou no outro. Essa vai ser a forma onde eles vão compreender o que é cada um na sua mas com algo em comum. Porque o tema central era jazz. E o nome desse diferente do Brasil foi o Free Jazz Village que era uma coisa menor para ser adaptado a essa cultura colombiana. Então é isso que a gente vai ver agora o resultado disso. Por favor. É lindo, isso é lindo. Foram seis meses de trabalho com várias equipes. autêntica, modernas e sem complicações, organizando e comandando a cultura e o arte foram os invitados principais. o que é o presidente? Isso é o seguinte, é a Praça 91, é a praça mais fin da Colômbia, classe A, A, em Bogotá. E a gente tinha que fazer o quê? O cliente queria que no máximo 5 mil pessoas dentro do target fossem a essa praça. O desafio era, era uma praça aberta, podia vir 20 mil pessoas de repente E acabar com tudo isso Outro problema grave é Na Colômbia, ela está a 2.400 metros De altura dentro da floresta amazônica Chove todo dia Não choveu nesse dia Foi dito Deus ajuda quem cedo madruga Isso é importante Porque seja É a essência de Free Uma marca que não impõe Nem qualifica O respeito aos gostos Independientes de cada um